Oi pessoal, Fabiana Câmara, aqui do Orquidário Dona Vanda, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho do nosso orquidário, do nosso sonho que está se tornando realidade, né? Chegou os vasos, como eu falei aí no último vídeo para vocês, os modelos de vaso Vanda, que a gente mandou fazer, os modelos bem apropriados mesmo para o cultivo de Vandas, está bem legal o modelo deles, já andei aí replantando algumas bonitinhas e postando aí na página para vocês acompanharem, aqueles que eu sempre uso aqui no meu cultivo, bem vazado, esse daqui ele está de ponta cabeça porque ele não para, né? Mas o nome dele é Vaso Bala, olha o tamanhão dele, bem furado para passar as raízes, bem legal o modelo dele, tá? Tem modelo assim, com fundo, mas com bastante furos, esses modelos aqui, olha, são vazados para aquelas plantas, né? Aquelas Vandas que tem bastante raiz, que não dá para dobrar, não dá para fazer ninho, aí passa, né? Por baixo mesmo. Tem uns menores aqui para mini Vandas, para quem gosta de colecionar suculentas, né? Vaso Coroa, tem o vaso Peneu, deixa eu mostrar aqui na frente, alguns aqui na frente, esses aqui já é de um cliente que já separou, mas tem mais ali, olha. Esse é o vaso Peneu, né? Ele parece uma barca, bem furado, tem de bolinha e tem um que é uma folha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, o desenho dele é uma folha. Então tem o de bolinha e tem o de folha, aí fica a gosto do cliente. Tem um modelinho que veio, modelinho coco, olha que charminho, gente. Esse daqui também tem furinho embaixo, dá para colecionar outras espécies de orquídeas, né? Ou até mesmo Vandas, Vandas bebês, Vandas de pequeno porte, né? Dá para colecionar de tudo, suculenta, cactus. Olha uma linda aqui que está abrindo flor, essa daqui é minha, tá? Não está à venda. E não tem para venda. A turma vê planta florida aí, acha que tudo eu estou vendendo. Não, essa daqui é da minha coleção, olha que linda. Ela é planta mãe e planta filha, e a planta filha é que está florescendo, olha que charme. Essa daqui é uma mocara, deixa eu mostrar aqui para vocês a identificação dela. Olha, Vandamocara. Eu adaptei ela nessa madeira aqui, uma madeira de demolição que eu tinha. Encaixei ela aqui nesse cachepô de madeira, eu fiz aqui a miçanga dela, olha de raízes. Logo, logo as raízes começam a grudar nessa madeira. E olha que charme. Está abrindo, começou a abrir os botões esses dias. Olha que linda, eu vou filmar ela de longe, ela é super grande. Aí eu deixei ela aqui na entrada do orquidário. Pessoal, uma notícia boa. Vamos inaugurar a estufa, vamos inaugurar o orquidário Dona Vanda oficialmente. Muita gente fica aí, viu? Quero visitar seu orquidário. Onde é? Passa o endereço. Gente, lembra que eu falei no último vídeo? A gente está fazendo toda a parte de fora ainda. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui fora da estufa é a minha chacra. Então, a gente está com uma plantação de milho. Olha a plantação de milho, é de seu Orlando. Seu Orlando é o meu sogro. Um amorzinho de pessoa que cuida aqui da minha chacra. Que está todo dia aqui. Por quê? Eu tenho criação, é uma chacra. Eu tenho criação, eu tenho galinha. Eu tenho angola. Eu tenho tudo que é tipo de bicho aqui, né? De aves. Então, ele vem todo dia aqui cuidar. Então, aqui, do lado de fora da estufa, está uma plantação de milho e uma plantação de mandioca. Então, agora está sendo a colheita do milho. A gente já está começando a comer algumas coisinhas de milho aí. Então, toda essa área aqui, olha, em volta da estufa vai ser limpada. Vai ser gramada. Vai ter um jardim. Vai ter um lugarzinho para a gente caminhar. Nos fundos a gente vai fazer um banheiro. Então, eu vou mostrar aqui a estufa para vocês. Então, a novidade é, o que é? Em março vai chegar a segunda remessa da importação. É um novo pedido de plantas que eu estou fazendo. Já estou com a lista. Já estou selecionando as plantas que eu vou pedir agora para a próxima importação. A estufa está um pouco vazia. Porque a gente já despachou bastante mercadoria aí. Aqui no canto são as minhas plantas da minha coleção que estão floridas. Tem bastante florida aqui. Algumas passando a floração. Olha que linda essa Mimi Palmer. Tenho bastante aqui com ácido floral. Só que essas aqui, pessoal, é da minha coleção. Essas plantas estão aqui para decorar estufa. Elas não estão à venda. Então, olha, são plantas bem raizadas, encaixepou de madeira. Olha o tanto de raízes que elas têm. São plantas que não cabem mais lá no meu orquidário em casa. Olha que a aça e que coisa linda. Tem uma bem grandona lá atrás. Então, essas plantas que estão aqui são plantas da minha coleção. Essas aqui só estão aqui para embelezar. Então, pessoal, a novidade é... A gente vai fazer a inauguração oficialmente da estufa do orquidário Dona Vanda, né? Que no correto o nome é Vandário. Por que Vandário? Porque eu só vendo Vandas. Então, o orquidário é aqueles orquidários que vendem de todas as espécies de plantas. E vendem outros tipos de plantas também. Vendem cacos, vendem folhagem. Aqui é um Vandário, porque eu só vendo Vandas e Vandáceas, tá? E o que acompanha o cultivo que eu estou acostumada a fazer, que são os vasos, os adobos, os cachepôs. Então, a gente vai receber agora cachepô de madeira, arame, né? Que é aqueles ganchos de segurar, aqueles verdes encapados. A gente vai ter arame de tamanho especial. Para quem tem Vanda, deixa eu pegar aqui atrás. O meu está aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem um senhor aqui na minha cidade, que ele faz. São esses arames encapados aqui, olha. É esses que eu tenho nas minhas plantas, olha. O verde encapado. Esse tradicional é o que vem na maioria dos orquidários. É o que veio na importação, né? Que eu envio a planta, eu envio ele. Eu gosto desses aqui que são encapados. Então, agora a gente mandou confeccionar de tamanho especial. Eu vou tentar pôr em pé em algum lugar aqui, para vocês terem a noção de tamanho. Isso daqui tem um metro. Olha. Então, tem um senhor que faz sobre medida de qualquer tamanho. Faz até maior. Então, quem quiser aí, quem tem plantas muito grande, muito alongada e o arame, né? Porque o arame fica pegando aqui na parte de cima, ele machuca a planta. Se a planta chegar nele, até lá em cima, ele começa a machucar a planta e a planta vai ficando torta. Então, a gente tem que ir aumentando o arame. Então, para quem quiser arame de tamanho especial, a gente vai ter. Tá? Daí, é só me procurar no contato aí de vendas, que é o 1599605-6669. Pessoal, o único contato de vendas que eu tenho no momento é esse, tá? Vendas, por enquanto, é só no contato do WhatsApp. Esse contato não atende ligação. Não adianta me ligar, porque ele nem mostra para mim que está chamando, tá? Ele é exclusivo para vendas por mensagens. A gente consegue só conversar, às vezes, por áudio, tá bom? Então, a novidade é essa. Aguardem. Acompanhem aí a página do Face, que todas as notícias a gente publica, né? No grupo Dona Vanda, que é junto com o Orquidário, né? Que a gente coloca aí Orquídea Sem Mistérios, é o grupo Dona Vanda, é junto. Então, todas as postagens de venda é no Orquidário Dona Vanda, tá? E as publicações que eu faço das minhas plantas, eu coloco no Orquídea Sem Mistério, que já é o meu canal de cultivo, tá ok? Então, a novidade é essa. Os vasos chegou. Já estamos vendendo. Quem quiser fazer uma cotação, entra em contato comigo. Eu passo certinho aí o valor do frete, tudo certinho para vocês. E vou mostrar aqui para vocês uma lindinha. Terminar o vídeo aqui mostrando essa lindinha para vocês, tá ok? Aguardem a data da inauguração, em março. Beijo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!